Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o Reginaldo Barros, da Agência do Trabalhador, vamos saber como é que está as coisas por lá, como é que está andando tudo. Boa noite. Boa noite, Tamires. Grande abraço a você. Obrigado novamente o convite. É o primeiro programa de 2022, né? É verdade. É, o ano passado, 2021, eu estive aqui várias vezes e agora é o primeiro programa do ano. Muito bom. Viu? Que bom. Então, a gente vai trazendo ele, porque assim ele mantém nós aqui do programa bem informado e vocês de casa também, né? Você que está esperando aí, às vezes, por uma vaga de emprego. Como é que está a nossa agência? Muitos empregos? Muito, muitas vagas, né? Até você falou aqui na abertura do programa, eu falo sempre nas entrevistas e quando eu converso com as nossas autoridades que o Morama vive uma forma diferente, né? Eu converso com os empregadores de outras regiões e também com os outros gerentes, né? E aqui nós vivemos uma realidade totalmente diferente. Então, nós temos regiões que realmente não têm vagas. Desemprego é muito alto. Aqui nós temos vagas e não temos os candidatos aí para suprirem essas vagas, quitando-se empregadores necessários, lamentavelmente. Falta de mão de obra qualificada. Às vezes, as pessoas não procuram fazer os cursos necessários, porque tem cursos gratuitos no Senac, no Sesc, alguma coisa assim. Inclusive, lançamos agora, recentemente, um curso de vendas, porque nós percebemos também uma procura muito grande com a chegada do shopping, né? Acabou pegando os principais vendedores e vendedoras das lojas na região central, né? E aí nós temos que cobrir também essa região, né? Que ficou carente, e o próprio shopping. E aí há uma necessidade muito grande na questão das vendas, né? Porque a venda, não é só você querer ser vendedor. Tem algumas técnicas importantes que você tem que estar ciente disso. E você acaba descobrindo isso aí num curso. E baseado nesses levantamentos que nós fizemos, nós percebemos aqui o Moarama, a necessidade de cozinha, né? Restaurante precisando de cozinheiras e não tem cozinheira. É mesmo? É, na área de planificação e na área de vendas. E razão disso, no final do ano passado, conversei com o secretário Marcelinho, com o prefeito Roupimentel, e eles autorizaram a gente fazer uma parceria aí, e fazer aí a compra de três cursos, né? Inclusive, cozinha está em andamento, tá sendo interessante, mora... Eu vou conversar com a Miri para convidar para que você faça uma reportagem lá e mostrar essas mulheres que estão já no curso de culinária e fazendo algumas delícias. É, no Senac. Então, já tem algumas delícias lá que já estão sendo feitas por essas mulheres. Esse curso de cozinha termina no mês que vem, já está em andamento. Nós lançamos agora o curso de vendas, que é um curso completo, que traz as informações importantes de como você abordar o cliente, na questão das mercadorias, a questão após-vendas, enfim, são várias técnicas ali importantes. O curso começa agora no dia 11 de abril. Então, se você tiver interesse, nós temos 30 vagas, as inscrições são lá na Agência do Trabalhador, acima de 16 anos, né? Olha só, gente, vocês têm um bom tempo aí para verificar isso. Agora, se tem lugar aí que está precisando de boleira, é só me chamar, viu? Muitas pessoas falam, a Tamires adora fazer bolo, adora fazer bolo, gente, adora. Eu amo fazer bolo. Mas bolo simples, mas eu gosto. Mas eu estou brincando, tá? Não estou precisando, não. A vaga é para outras pessoas. Tem muitas mulheres aí que fazem bolos deliciosos, né? Doces e salgados, muito gostosos, que já vieram no programa falar do seu trabalho. Então, gente, tem... Entra em contato pelo... Tem o site? Não, diretamente na Agência do Trabalhador. Vai lá na Agência do Trabalhador. Tem aqui na agência. A inscrição é feita na Agência do Trabalhador. E totalmente gratuito. Poxa! Não paga nada. Olha só, gente, eles compraram. Eles estão pagando o curso. A Prefeitura está pagando o curso. A gente fala assim, gratuito, entre aspas, né? Gratuito para o aluno. Por isso que a gente cobra, a gente cobra quando os alunos vão participar desses cursos, que eles procurem aprender bem outra coisa, permanecer no curso. Tem alguns que na metade do caminho acabam desistindo. Começa a 20 e termina em 8. É gratuito mesmo. É gratuito. Vocês estão pagando também, né? Então, tem um custo. E o município está fazendo a sua parte na questão da qualificação. Então, você também tem que fazer a sua. Exatamente, porque a Prefeitura compra o curso. Você vai fazer o curso. Você acha que é gratuito. E com dinheiro dos impostos, né? É, exatamente. Do imposto que eu pago, que todos nós aqui pagamos. Então, honre o curso que você começa a fazer. Se há 20 vagas, 20 pessoas, fiquem lá. Terminem o curso. Não começar... Isso já acompanhei muito no Senac. Às vezes, começa 15 alunos e termina em 7, 8. A gente vai ir lá, registrar a formatura. Comece e termine. Porque a pessoa que começa algo e não termina, essa pessoa não se dá bem nunca na vida. Então, tudo que você começa, termine, né? Com certeza. Isso é importante. Inclusive, do ano passado, alguns cursos. Por exemplo, nós tivemos um atendimento em shopping. Antes de inaugurar o shopping, nós preparamos uma turma. Resultado. Alguns foram contratados e saíram do curso. É mesmo? Então, por isso que é importante você estar... Qual que é a nossa ideia, o nosso planejamento lá? Quando essas pessoas, por exemplo, o curso de cozinha. Ao terminar o curso, aquele que estiver desempregado, eu vou pedir um currículo. Ela vai constar ali que fez o curso. Então, um determinado restaurante entra em contato com o agente trabalhador. E quando, ah, eu quero a pessoa pronta. Não tendo essa pessoa qualificada pronta, a gente já orienta, fala, escuta, nós temos aqui uma pessoa recém-informada. Você não quer, pelo menos, conversar com ela. De repente, você acaba lapidando e ali está uma profissional excelente. Então, vem... A gente está tentando mudar esse conceito também dos empregadores e só querer pessoas prontas. Porque você tem que dar oportunidade. Tem que dar oportunidade. Porque se você não tiver oportunidade, você vai adquirir experiência, né? Então, tem que ter. E aí, a gente está conseguindo, graças a Deus. Nós tivemos, no ano passado, ótimos resultados. E as pessoas que participaram no curso. E a gente sempre fala com isso. Começa e termina o curso e, com certeza, no final, você sai na frente. É verdade. Tati, você falou um assunto que, às vezes, o empresário quer uma pessoa pronta. Não é melhor você começar com uma pessoa que nunca trabalhou, ensinar ela do seu jeito, da forma que você quer que ela aprenda? Porque a pessoa pronta, Otamiris, ela já está trabalhando. O bom profissional já está trabalhando. O bom profissional vai estar trabalhando. De repente, você não consegue competir. Você tem que pagar um salário melhor para ele. E aquele que não está trabalhando tem vícios. De repente, você pega e você fala, ah, e fica demorando você cumprir. Então, você pega uma pessoa recém-informada e você vê que ela demonstra, acaba demonstrando interesse, realmente, de trabalhar na empresa. Acaba lapidando ali. Com certeza, você vai estar promovendo ali um profissional excelente que vai dar ótimos resultados. E é verdade. Você falou tudo. E a oportunidade tem que existir, né? Porque como que eles vão arrumar trabalho, né? E quantas pessoas formaram agora, em dezembro, estão sem trabalho? Então, é a hora de dar oportunidade. Vocês, então, o curso gratuito para culinária, de vendas. É, a culinária já está em andamento. Já está em andamento. O de vendas começa em abril. Começa dia 11 de abril. 11 de abril. E, posterior a vendas, nós vamos lançar também um curso excelente na questão da panificação. Uxa! Nossa, que delícia. Eu sou de lembrar de pão, né? Pão e outras coisas, mas não há fome, né? Muito bom. Eu gosto de pão, que está louco demais. Não há fome demais. Escuta. Como que ficou? Você, quando eu esteve aqui outra vez, nós falamos da agência itinerante, que ia para o bairro. Aconteceu? Aconteceu. Tivemos várias... Foi bom? Muito bom. Ótimo. Tivemos várias edições no ano passado, principalmente no CRAS. As pessoas perguntam, não, por que vocês estão fazendo o CRAS? Porque o CRAS, a gente... Eu coloco o seguinte, Tamiris, o melhor programa social é o emprego. Eu tenho esse pensamento. E aí, eu tenho uma parceria muito boa com a assistência social, que agora a secretária de Netra e com a Daiane, onde a gente sempre, nós conversamos a respeito de quando as meninas vão fazer as abordagens, porque quando a pessoa precisa do atendimento à assistência social, ela deixa o endereço, uma equipe vai até a residência da pessoa para ver se ela realmente necessita daquele atendimento, aquela cesta básica que ela pediu. E eu sempre peço o seguinte, ó, chegando lá, deparou com um cidadão desempregado. Qual que é a profissão dele? Um exemplo, pedreiro. Eu tenho várias vagas de pedreiro na agência trabalhadora. Então, já prepara um currículo, manda essa pessoa falar comigo, né, e vamos já fazer os encaminhamentos. A mulher que é cozinheira, temos vagas também. Então, isso, a gente está fazendo essa parceria. Só que eu percebo, Tamiris, assim, tem umas pessoas que acabam... entrando no comodismo, né. Outros também, a gente percebe, tem gente que não tem dinheiro para pegar uma circular e ir até o centro. A gente enfrenta isso aí. Tem gente que não tem dinheiro para comprar um currículo, para preencher um currículo para fazer a entrega. E nós fazemos tudo isso lá na agência trabalhadora agora, que não tem condições de fazer currículo. E aí, nós tivemos a ideia, por que não levarmos a agência perto do povo? E aí, nós estamos usando as estruturas do CRAS. Então, a gente prepara uma semana antes. Essas meninas vão até essas residências, nos bairros, divulgam que a agência, quem tiver desempregado, que a agência, naquele dia, estará prestando atendimento do CRAS. Onde nós vamos, sempre na última sexta-feira da semana, né. Onde nós vamos lá. E nesse local, uma funcionária da agência, ela faz os novos cadastros, atualiza os cadastros existentes e fazemos os encaminhamentos. Então, não precisa você sair do bairro, por exemplo, Dom Pedro, que nós realizamos agora a primeira edição. Não vai precisar, os moradores ali não precisaram sair para ir para a agência, para o centro. Então, já foram lá, uma agência na porta da sua casa. E aí, a gente vai, nesse ano de 2022, posteriormente, fazer também em outros bairros. Como ano passado, nós fizemos nos distritos. Vamos repetir também nesse ano. Vocês não fizeram nenhum esse ano ainda? Nos distritos, não. Fizemos agora só a agência itinerante no Parque Dom Pedro, no CRAS. Esse é o primeiro. Vamos falar, então, desse feirão. Gente, eu falei assim, não, eu nunca vi isso, né. Mas com o Reginaldo Barros, tudo é possível. Pois é, é baseado também na necessidade dos empregadores, né. Porque eu saio também para fazer visitas aí nas empresas e a reclamação é uma. Reginaldo precisa de funcionário. Lá no nosso setor de captação. Mas está tão carente assim? Muito carente. Há uma rotatividade muito grande, né. A situação está muito crítica. Na área da indústria, vem aumentando muito, né. A questão da batedoura de frangos, né. Sempre precisa. Para você ter uma ideia, havia uma previsão de abrir o segundo turno. E não conseguiram abrir o segundo turno, porque não completaram a quantidade de funcionários para o primeiro, né. Então, vendo essa necessidade na parte das indústrias, no comércio. E aí, eu pensei, eu falei, por que não a gente trazer um grande feirão? Então, entrei em contato com Curitiba, com a secretaria, consegui o ônibus, né. Que nós, dentro desse ônibus, você deve ter visto, tem uma agência itinerante. Dentro do ônibus já tem toda a estrutura da agência, né. E aí, nós estamos entrando em contato, o nosso setor de captação de vagas, com as indústrias, com algum comércio. Porque eu quero levar também o RH dessas empresas, das indústrias, lá no feirão. Então, você vai chegar, você vai ser atendido no ônibus, bater o perfil ali, você desce, está ali na frente, está na frente, já vai fazer entrevista. Então, praticamente, você já vai sair empregado ali. E outras vagas, né, que se a pessoa não for lá, você vai, acaba sendo encaminhado, né, para a entrevista. E também vamos ter a parceria da Secretaria de Assistência Social, que vai estar no dia lá também, prestando atendimento, a casa do empreendedor e mais a habitação. Então, você vai chegar lá, você vai ver o emprego, de repente, você quer atualizar seu cadastro na Assistência Social, vai fazer também. Quer ser empreendedor? Não quer trabalhar empregado, quer ser empreendedor? Vai ter a casa do empreendedor. Ah, preciso ver a questão da minha ficha da casa, de moradia, quero ter uma casa. Vou conversar com a Edna, da habitação. A Edna vai estar lá também atendendo você. E sem falar, fechamos parcerias com o Senai, com o Senac, com o SESC Senat, onde, nesse dia, vamos estar aí ofertando cursos gratuitos. Gente, olha só como eles estão facilitando a situação. Estamos fazendo a nossa parte, né? Gente, só não trabalha mesmo, que aí não está com muita vontade de trabalhar. Então, vale a pena vocês... Esse feirão, por exemplo, acontece quando? Dia 26 de abril. 26 de abril. Durante todo o dia, você enfrente o Centro Cultural. Até quando estiver mais próximo, você me deu a oportunidade. Claro que sim. Eu quero voltar aqui para a gente já falar mais, inclusive trazer um parceiro também para falar a respeito dessa ação. Eu acredito, Tamires, que a gente vai beirar mil vagas. Gente, olha só que maravilhoso ver isso. É, então assim, há uma necessidade, nós temos em média 250 vagas por dia, né? Sendo ofertadas. Então, para você ter uma ideia, Tamires, a necessidade é tão grande, tem gente que abre vagas à empresa. Quando que você viu um apelo pelas redes sociais às pessoas procurando trabalhadores? Hoje, você vê muito. Verdade. Você vê proprietário de restaurante clamando, pelo amor de Deus, quero cozinheiro, quero cozinheira. Isso no passado você não via. Sobrava. Então, por quê? Há uma necessidade. Costureira, pedreiro, não tem. Mas o que houve? O que está acontecendo? Pedreiro, cozinheira, quituteiras. Alguns não querem trabalhar por mês. Alguns só querem trabalhar por conta. Tá, mas às vezes a situação não permite. E a procura está grande. E outro fator também, que até na última entrevista eu falei com você aqui, a respeito do auxílio emergencial, o governo federal agora, pensando nisso, de aumentar aí a empregabilidade, não está cortando 100%, corta 50% por dois anos. Então, já dá uma melhorada. E nós percebemos isso na agência trabalhadora, o aumento do público na agência, né? Então, peraí, já tá bom, se não vai cortar 100%, corta 50%, eu vou atrás de emprego. Que antes, ao ser encaminhado para uma vaga de emprego, se fosse registrado, cortaria o 100% do auxílio. E alguns estavam preferindo permanecer recebendo auxílio e fazer alguns bicos do que aceitar a oportunidade de trabalhar por mês aí, sendo registrado. Eu estava aqui conversando com o Reginaldo a respeito do shopping. E o que que acontece? A gente vai lá no shopping, eu vou passear lá, conversar com o pessoal, tudo com os gerentes, e eles têm uns gerentes que reclamam de pessoas, que shopping é assim, shopping começa a atender no final da tarde, né? De tarde, e vão até as 22, 23 horas. A dificuldade que eles têm de arrumar pessoas para trabalhar à noite. Se você for analisar, se você trabalha à noite, se você, vamos imaginar que você não tem filhos, que você não é casado, você tem até meio dia aí para dormir, né? Que nem precisa tanto. Você vai dormir a madrugada toda, e pode dormir até 8, meia, 9 horas da manhã, sem problema nenhum, e depois ir para o seu trabalho no shopping, que é um lugar lindo e maravilhoso de trabalhar. Por que tanta dificuldade? Pois é, a gente acompanha essa dificuldade aí com os proprietários das lojas, com você disse, os gerentes, e quando faz a entrevista e fala que tem que trabalhar no shopping... A noite? A noite, em finais de semana, porque as pessoas seguem, nós temos que pensar da seguinte forma, o Morama é uma cidade grande já. Então, se você for em Curitiba, Maringá, Londrina, grandes centros, tem supermercado 24 horas, shoppings, é tarde da noite, e aqui o Morama, quando você faz a entrevista, fala, tem que trabalhar no sábado. Ah, mas o sábado é o dia de sair com a minha namorada, ah, no sábado é o dia de sair para tomar uma cervejinha com os amigos, sábado é o dia de jogar bola, eu não quero, não. E aí as pessoas acabam não aceitando. Então, temos no shopping essa situação, e é claro que você vai trabalhar com vendas, que aí bate no que nós trouxemos, a questão da qualificação do curso. E aí, baseado nisso também, conversei com o Francisco, a gente sabe das dificuldades lá, que hoje eu acredito, somente dentro do shopping, há mais de 40 vagas abertas. Nossa, é muito bem. Vendas, atendentes, na cozinha, porque nós temos restaurantes lá também. E aí nós conversamos com o Francisco, e eu já posso adiantar? Posso, né? Claro, eu ia perguntar da novidade, mas já que ele quer falar, tá. Conversamos com o Francisco, e nós acertamos, eu só preciso ver a questão das datas, não sei se o final agora é de abril, ou início de maio, que vai bater com o direito trabalhador, a gente colocar a agência dentro do shopping. Nossa, gente, daí fica o máximo, daí vai ficar muito bom. Tem aquele espaço lá aqui. Muito bom. Aquele espaço onde foi trocado ali os ingressos da Expo, ele vai ceder para nós aquele espaço, então a gente vai pegar uma quantidade de dias ali, primeiro a gente vai com a nossa equipe de captação, fazer visita loja por loja, vamos fazer a captação de vagas do shopping, loja por loja, vamos fazer uma divulgação, e as nossas atendentes, estarão lá no shopping. Então você vai sair passear com a família, vou ali na agência, que vai estar lá, e aí vamos fazer já o caminhamento, batendo o perfil, nosso perfil com o pedido pelo empregador, e aí você vai ser encaminhado, só sai um pouquinho, já vai ser entregar o currículo, ou posteriormente ser entrevistado na loja. A gente vai fazer isso aí para tentarmos aí, atendermos a essas pessoas, os proprietários dessas lojas lá no shopping que eu moro. Então a agência, nos projetos é colocar a agência dentro do shopping também para facilitar. A agência está indo ao encontro. Estou indo atrás do povo, então não tem como escapar. Não, mas é verdade, é bem isso, agência atrás do povo. Então um local muito bacana, muito lindo, que está aí com tantas dificuldades em ter os seus funcionários, principalmente trabalhar à noite, o pior é o final de semana. É como você falou, quer sair, tem festinha ou coisa assim, então não quer o trabalho à noite. E é o horário que o shopping mais precisa, é do trabalhador à noite. Mas isso não está ocorrendo somente no shopping, não. Eu visitei um empregador, proprietário de uma loja essa semana, e ele me relatou que na área central já tem trabalhadores saindo, aí ele fala, peraí, mas você vai sair, você arrumou algo melhor? Se quiser, não, profissional bom. É, não, eu vou arrumar alguma coisa e trabalhar só até na sexta. Eu não quero trabalhar os sábados mais. Então é complicado, né? Depois, né, sai, né, a relação de desemprego, aquela coisarada toda, e coisa que não é verdade, gente, tem emprego, mas as pessoas às vezes não estão com muita vontade de trabalhar. É tão gostoso poder chegar ao final do mês e você ter o teu dinheiro para pagar as suas contas, fazer a compra do mês em casa. Então vocês têm que pensar nisso. E sempre que você veio aqui no programa, nós comentamos a respeito de, enquanto estiver ganhando 50 reais de auxílio do governo, as pessoas não querem arrumar trabalho. Lamentavelmente, né? Os 400, os 600 reais. Então não querem arrumar o trabalho porque não querem ter um vínculo empregatício, porque daí trabalho é registrado. Para para pensar, não é melhor você ter o seu salário mínimo, 1.500, 2.000 reais por mês registrado, com o seu registro em carteira, tendo todos os direitos possíveis e trocar ali às vezes por 600, 700 reais. Tudo bem, é bem-vindo, lógico, mas não é bom, sei lá, fazer o teu, né, deixar o seu currículo bonitinho lá na agência e ter um bom trabalho? Não dá para acreditar às vezes nas situações, né? Pois é, a gente tem cada história que a gente olha assim e fala, não acredito numa coisa dessa, né? E nós estamos agora também, eles também, nós falamos a questão de oportunidade a pedido do prefeito Hermes Pimentel, nós reativamos junto com a Secretaria de Indústria e Comércio com o secretário Marcelo Adriano, o PROMOP, que é o Programa Primeiro Emprego aqui Municipal, onde o empregador, ele abate 40% dos impostos, como IPTU, ISSQN e outros impostos, são quatro impostos, 40%, então você vai contratar um adolescente acima de 16 anos, né, é o primeiro emprego, e aí o que você pagar para ele de salário, por exemplo, você pagou 10 mil reais no ano, 4 mil reais serão abatidos nos impostos. Então essa iniciativa do prefeito muito boa, é também para dar oportunidade aos jovens a ingressarem no mercado de trabalho, e está sendo bem aceito, né? A gente está percebendo que alguns empregadores estão procurando, é importante você, jovem, acima de 16 anos, procurar, nesse caso está sendo lá na casa do empreendedor, né, fazendo a ficha, os jovens, e também aí os empregadores que quiserem participar desse programa, né, que é muito legal, é um benefício importante que você vai ter esse direito, o municipal, procure também a casa do empreendedor, falar com o Rômulo, que lá você vai ser bem atendido, e fazer parte desse projeto excelente, que a pedido do nosso prefeito foi reativado. Exatamente, fica pertinho da prefeitura, lá pertinho do fórum, né, bem pertinho do fórum, então procure a casa do empreendedor, e faça então a sua, faz a ficha, faz a inscrição. Ou a inscrição dos jovens, né, já os empregadores, tem que ser feito um contrato, né, mas é coisa rápida ali, sem nada de burocracia, e já segue empregando nossos jovens, que é muito importante. E com o atendimento do Rômulo lá, aquela simpatia de pessoa, né, muito, muito querido, estive lá esses dias também, conversando com ele, é uma pessoa encantadora, né, um homem de Deus, eu sempre falo. Me conte, não esconde nada, o que você foi fazer em Curitiba? É bom saber, né, e é o homem público, ele tem que prestar contas, né. Na verdade, nós fomos convidados, que uma reunião que era para ter ocorrido no final do ano passado, por questão da pandemia, né, teve que ser cancelado, onde reuniu todos os gerentes, 216 gerentes, e os 23 chefes regionais em Curitiba, onde nós fizemos um balanço do nosso trabalho de 2021, e um planejamento, né, para esse ano. Lá tivemos algumas palestras, tivemos o secretário, nele prevou, que é o secretário estadual de trabalho, e mostrou para nós também resultados positivos das agências, ficando em primeiro lugar no estado do Paraná, em colocações. Então isso é muito bom, você imagina o Brasil. Quem que foi em primeiro lugar? O Paraná. O Brasil. Em relação de país? No país, o Paraná ficou em primeiro lugar, em colocados, né. Então isso é muito bom, né, aproveitou a oportunidade, parabenizando todos os gerentes, né. E nós aqui de Moanama, no último mês de fevereiro, nós ficamos em sexto lugar no estado do Paraná, são 216 agências, resultados em colocados, marcar trabalho. Então nós tivemos um dia lá bem aproveitado, né, palestras, cursos, foi lá na FIEP, né, e fizemos um planejamento, um planejamento para esse ano de 2022, que inclui a agência itinerante, inclui essa busca de empregados para atendermos os nossos empregadores, e acima de tudo também a questão da qualificação, né. Então foi um dia exemplar, aí, vamos dizer assim, para nós. Nossa, mas foi um encontro muito bom, muito bom mesmo. E você levou todas essas novidades daqui também. Sim, até porque eu já comunico, né, hoje a gente tem uma facilidade, né, da mídia, né, você já manda para o chefe, ó, temos ações aí, legal. Então a gente já tem um controle, né, e o Ney sabe de tudo isso, e em razão disso, nós conseguimos ano passado um carro, né, para a agência do trabalhador, o Ney inclusive teve um marama, ele sabe do avanço que a agência teve no ano de 2021, né, e agora, nesse ano de 2022, então, fico feliz, fico feliz pelos elogios, feliz pelos resultados, isso é bom para a nossa cidade. Então tudo que eu estou fazendo, a minha equipe, né, eu sempre converso com a minha equipe lá, cobro muito a questão do atendimento, eu quero atendimento humanizado dentro da agência, quero que seja, a gente tem que fazer o possível e o impossível, né, para colocarmos as pessoas no mercado de trabalho. Então ontem tivemos algumas pessoas que vão lá na agência, ah, eu consegui um trabalho, e fui encaminhado para vocês, que legal, e então é gratificante isso, né, então aí você sempre cobra, fala, ó, olha lá, trabalha, veste a camisa da empresa. Verdade. Isso é importante, né, eu sempre falo, quando eu sou convidado para alguma reunião nas empresas, eu falo com os empregados, falo, gente, veste a camisa da empresa, faça com que a empresa cresça, porque a empresa crescendo, você também vai crescer, e o reconhecimento, você conquista, né, então você tem que mostrar que você merece o reconhecimento, não adianta você entrar no segundo dia, já querer ser gerente, mostra que você tem competência, mas para isso, tem que trabalhar, não é fácil não. E é bem isso mesmo, vista a camisa da empresa, cresça com a empresa, pode ter certeza, que às vezes de um simples vendedor, você passa a ser o gerente, depois o gerente, quem sabe, mas tarde você está com a tua empresa, né. Tem uma pessoa que você conhece, que é seu amigo, até se você tiver a oportunidade de conversar um dia com ele, toca num assunto, eu estive fazendo uma visita com o Wanderlei Rosa, Nossa, sim. O Wanderlei Rosa, a última vez que eu conversei com ele, lá no OPECAM, ele contou uma história, que ele foi graças ao Cine, uma agência trabalhadora, que hoje é o que ele é, que ele falou, ele morava na região de Cambé, ele era jovem, e ele foi trabalhar numa empresa, né, em Cambé, ele trabalhava a pé e tal, ele queria ser vendedor, mas aí o cidadão falou, mas você não tem qualificação, ele era jovem, qualificação para ser vendedor, mais ou menos assim, eu disse a pergunta pela história, e aí ele foi, mesmo assim, ele foi contratado para outro setor, no final, resumindo, ele foi crescendo dentro da empresa, que ele acabou se tornando o chefe, desse cidadão, que falou para ele, que ele não tinha competência, para ser vendedor, naquele momento, ele tinha uma qualificação, então se você tiver a oportunidade, de conversar, então, eu estou falando assim, eu fui através do Cine, mas claro que ele fez, de tudo, para conseguir crescer dentro da empresa, e no final, ele acabou sendo o chefe, dessa pessoa, que eu propelho, que na época, que ele não tinha aquela qualificação, para ser vendedor da empresa, você vê que história, né? Verdade, ele é o diretor do Hospital OPECAM, da nossa cidade, aqui em Moarama, e é bem isso mesmo, né? Eu sempre falo que, a partir do momento que você, se sujeitar a um trabalho, mostre, né? Trabalhe com afinco, com vontade, eu tenho certeza, qual patrão que não vai se agradar, de ver um funcionário, trabalhando legal, direitinho, e dando rendimentos, aí para a sua empresa? E procure, sem qualificar, estuda, estuda, sempre estudando, fazendo cursos? Hoje, no mínimo, gente, qualquer vaga, qualquer vaga, para qualquer coisa, você tem que ter um ensino médio, o mínimo, tem um ensino médio, então, se você não tem, nós temos o CBEJA, procure estudar, procure fazer curso, todo conhecimento, você, é eterno, vai levar para você, ah, mas eu não tenho pretensões, de ser auxiliar administrativo, mas apareceu um curso, faz, ah, não tenho pretensão, ser vendedor, você não sabe, dia da manhã, surge uma oportunidade da manhã, você está preparado, e você sai na frente, então, gente, tem que se qualificar, é verdade, porque tem gente que chega na agência, e fala, ah, eu quero ser encaminhado para aquela, auxiliar administrativo, aí você olha, ah, não tem, ah, mas ele quer ser encaminhado, mas o empregador pede uma pessoa com experiência, ou que trabalhou no setor, né, que tem uma noção, então, como é que a gente vai encaminhar, então, para que você seja encaminhado para essa vácu que você deseja, de repente, você quer uma tranquilidade, você tem que fazer para merecer, né? Verdade, eu vou te deixar bem à vontade aí, para finalizar o nosso bate-papo, agradecendo já de antemão a sua visita, obrigado por ter atendido o meu pedido, porque eu gosto de deixar o pessoal de casa, sempre bem informado a respeito da agência, do trabalhador, né, as vagas de trabalho que tem por lá, fique à vontade. Pois é, o seu pedido é uma ordem, né? Eu lembro que você mandou mensagem, eu estava indo para Curitiba, infelizmente, não tenho como participar, infelizmente, não, felizmente, porque ele vai lá, sempre traz coisas boas para cá, e leva também, né? Outra coisa, aproveitar um recadinho, eu já falei também nas outras oportunidades, e eu enfrentei, porque a gente faz de tudo, inclusive, a Levo Alimentos, a Franciele, que é da RH, encaminhou uma lista, de 10 pessoas, imagina, tem condições de entrar em contato com essas pessoas, e falar para que eles venham aqui na agência, na empresa, já para fazer o teste admissional? Tem. Aí você pega os telefones, que eles deixaram nos currículos, né, e você liga. De 10, sou eu que liguei, meus funcionários ocupados, de 10, conseguiu falar com 6, 1, o telefone, era de outra pessoa, já não era mais do José, era o João, já tinha, é aquela questão do telefone, 4, não conseguiu contato. Olha aqui, então o resultado, de 10, aliás, de 10, 4, perderam o emprego, porque, naquele momento, ele tinha que receber uma ligação, para ele no outro dia fazer o exame, o exame, e não foi localizado, um no telefone, não era mais dele, e os outros, os telefones desligados. Então, ao colocar no currículo, não coloque só o seu telefone, não coloque o telefone de recado, e procure não trocar de telefone, número de telefone, gente, pelo amor de Deus, tá? Vamos agradecer, novamente, a você pelo convite, agradecer a todos os nossos telespectadores, também o nosso prefeito, Emerson Metel, nosso secretário, o Marcelo Adriano, né, o Metel sempre conversa comigo, ele pede, né, para que a gente trabalhe, realmente, para qualificar, os nossos desempregados, os empregados, também, né, que queiram aí participar, somente desse curso de vendas, e que a agência esteja sempre à disposição da população, e facilitando o acesso a ela, com respeito, acima de tudo. Então, a gente está lá para atender, né, chegando lá, minha porta da, da minha sala é aberta, né, você pode chegar, pode ligar também, se você tiver alguma dúvida, tem as redes sociais também, as vagas todos os dias, elas são compartilhadas, aí, nas páginas da Prefeitura Municipal, sempre às 8 e 10, tem lá todas as vagas, e também, na minha, né, na particular, então, tem vários, e as, os nossos sites, aqui no Morama também, elas acabam compartilhando, aí, as vagas, existentes na Agência Trabalhadora, então, estamos sempre à disposição, muito obrigado novamente. Jesus te abençoe grandemente. amém. E parabéns, viu? Obrigado, por estar com uma agência, tão bacana, e com a pessoa tão atuante, trazendo resultados. Isso, para nós, olha, é, eu sempre falo, que é uma alegria muito grande. Então, precisa trabalhar, mas vá com responsabilidade, já procurar o seu primeiro trabalho, mas com responsabilidade mesmo, porque às vezes você fica lá, faz uma coisinha aqui, uma coisinha lá, às vezes você está tirando vaga de uma outra pessoa que precisa. Então, vá com responsabilidade. Eu vou para o comercial e eu volto na cozinha. E aí